Recebem a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico, Merval Pereira, pela Academia Brasileira de Letras. Eu quero botar uma foto aqui que mostra a dimensão do presidente. Olha quem aparece ao lado do presidente Lula nessa cerimônia de hoje, em que o presidente foi homenagear os cientistas brasileiros. Merval Pereira, colunista do jornal O Globo. O cara que passou anos chamando o Lula de bandido, ladrão, fazendo campanha para que o Lula fosse preso. Ocorre que ele é o presidente da Academia Brasileira de Letras, e nesse momento em que o Lula foi homenagear os cientistas brasileiros, sobrou uma casquinha até para o Merval Pereira. Léo, como é que seria essa dimensão de estadista do presidente Lula, que passa por cima até dos seus maiores algozes? Eu costumo dizer que nenhum crítico ao Lula resiste à presença do Lula. O crítico ao Lula é muito engraçado, ele está lá, Lula ladrão, xinga, briga, faz toda a confusão, mas na hora que o Lula passa ele olha e fala, olha, será que não dá para tirar uma foto com o Lula? Será que não dá para aparecer com o Lula? Assim são esses críticos da Rede Globo. No fundo, eles gostariam de ter estado do lado do presidente Lula, obviamente, mas como não estiveram, estão tentando manter aquele público ali. Mas no popular, Léo, eu diria que todos pagam é pau para o presidente Lula, e todos gostariam de estar do lado do presidente Lula, porque todos gostariam de estar do lado certo, e continuar defendendo que você estava certo. Quando todo mundo vendo que você estava errado, está muito feio. Então eu acho que não é só o Merval, não. Muitos outros críticos, nesse momento, gostariam de ter uma oportunidade de colocar uma pedra em cima do passado, das críticas em relação ao Lula, e estabelecer aí um novo relacionamento, uma nova história, uma nova biografia. E é bom que agora, depois dessa foto aí, eu acho que o Merval diminui um pouquinho o tom das críticas, ele muda um pouco de assunto, depois volta a falar de política de uma forma mais séria e menos crítica. Será que volta mesmo? O Cláudio Pereira está dizendo, Lula sempre foi e é uma alma gentil. Mas ele está dando uma aula para todos nós, sem essa de ressentimento, né, Léo? E essa aula do Lula, teve até um vídeo, Léo, que eu fiz, que algumas pessoas me criticaram, que eu falei que a gente precisa de um político como o Lula, porque eu não teria a grandiosidade do Lula de não guardar ressentimentos e tocar um governo para o Brasil, como o Lula faz. Olha, o Lula não está governando para a esquerda, nem para os progressistas, nem para os seus eleitores. Ele está governando para o Brasil inteiro. Quando a gente pensa nesse topo da pirâmide, da mídia, dos críticos, da imprensa, o Lula não guarda rancor de ninguém, ele não está nem aí para o que aconteceu, ele vai tocando o barco e pronto. Então, essa personalidade gigantesca do Lula, de olhar para quem criticou, para quem perseguiu, para quem fez qualquer tipo de pirraça e pensar, isso está no passado, isso é uma coisa que poucos realmente têm, e o Lula é um deles, eu já esperava isso do Lula. Você seria capaz disso, Léo, desse gesto de grandeza? Eu não, eu não. Você sinto que eu vou falar que sim, eu não seria capaz, não. Então, olha, imagine você, Léo, a gente olhar para uma pessoa que perseguiu a Dilma, perseguiu o Lula, trabalhou pela derrubada do Brasil, e de uma hora para outra aparece essa pessoa, quer tirar uma foto com você, você vai sair de perto. É, pois é. Agora, vamos para frente, né? Olha, esse cara é um influenciador, a gente precisa do Brasil unido, a gente precisa do Brasil produzindo, não adianta nada você olhar para alguém da cadeia produtiva, ou alguém da comunicação e falar, eu vou desprezar esse cara porque esse cara não estava do meu lado, você diminui a produtividade. E é por isso que eu preciso do Lula para governar, por isso que eu não estou me propondo como presidente do Brasil, a gente precisa de uma pessoa com a grandeza dessa. Sabe que olhar para o Lula fazendo isso, Léo, é olhar, nós todos somos admiradores do esporte, né, e o futebol, no final das contas, ele acaba sendo o esporte preferido pela maioria dos brasileiros, e quando a gente olha para aquele jogador de futebol fazendo aquele malabarismo, driblando todo mundo e fazendo gol, o que a gente pensa é, nós precisamos desse jogador na seleção brasileira para fazer gol, e eu tenho certeza que se eu estivesse lá, eu não faria aquele gol, né, então podemos ser críticos ao posicionamento político do Neymar, mas longe de mim ter condições de substituir o Neymar no que ele faz dentro do futebol, longe de mim, de ter condições até de pretender ter o nível da capacidade política do presidente Lula. Poucos seres humanos conseguem fazer isso no mundo, Jesus Armando, Lula é o cara, né? Eu achei que o Lula foi extremamente republicano ali, se portou, não é, como um estadista, mas isso não surpreende, né, o Lula sempre foi assim, ele não escolhe o interlocutor, ele conversa com quem precisa, ele recebe quem precisa dentro das regras de civilidade, não é, ele se porta nessas horas, ele não faz política com o fígado, recebeu o Merval, aposto que ainda fez uma afirmação educada, generosa, como ele é, isso é Lula, né, isso é a cara do presidente Lula, como ele sempre foi. Música 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 Música